Aquela concha de retalho que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela concha de retalho está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Eras como o agasalho colcha desse frio Mas quando chegar ao frio no teu corpo inferno Tu has de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que hoje não te lembra dos dias amados Que junto de mim fizeste o lindo trabalho E nesta tua vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a concha de retalho Agora na vida rica que estás vivendo Eras como o agasalho colcha desse frio Mas quando chegar ao frio no teu corpo inferno Tu has de lembrar da colcha E também de mim E aí 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 E aí